Olá pessoal, vamos começar a nossa aula na madrugada, dá um ok pra ver se tá todo mundo escutando bem pra gente começar a nossa super mega fodástica aula aqui da madrugada, né? Mais uma madrugada e hoje, pessoal, a gente vai dar uma importância maior para o Excel, tá? Beleza? Vamos fazer alguns conceitos, ver as fórmulas básicas do Excel. Então a gente vai ter três aulas de Excel na aula na madrugada. Essa é a primeira aula de Excel, tudo bem? Nessa primeira aula de Excel a gente vai ver o quê? Os conceitos básicos, as fórmulas básicas, tá? E depois a gente dá um pouquinho mais de pegada nisso aí na próxima aula, melhorando o desempenho em relação a esses conceitos. Beleza? Legal? Só me ajuda, pessoal. Eu vou abrir o Excel aqui e só confirma pra ver se todo mundo tá enxergando o Excel, tá? Confirma aí pra mim, tá enxergando o Excel aqui? Legal ainda? Só deixar ele bem visível aqui pra gente. Confirma, por favor. Tá enxergando o Excel bem, pessoal? Tá? Vanessa? Deu data? O que que é isso, cara? Vamos nessa? Olha só, pessoal. Vamos na sequência aqui, qualquer dúvida, por menor que seja, a gente para, tá? Vamos entender isso tudo do Excel, como que ele cai na prova. Eu já estou com o Excel aqui na versão 2016, que é a última versão do Excel, tá? Então, a gente vai entender algumas fórmulas básicas, tá? E já colocando assim para as províncias de concursos, tá? Então, olha que maneiro isso, pessoal. Quando a gente fala de Excel, o Excel é chamado de pasta de trabalho, tá? Por que o Excel é chamado de pasta de trabalho? Porque ele é um conjunto de planilhas. Quantas planilhas tem como padrão o Excel a partir da versão 2013? Só tem uma, tá, pessoal? Mas quantas planilhas podem existir no Excel, pessoal, a partir da versão 2013? Vamos lá, me ajuda aí, participando. Quantas planilhas podem existir no Excel a partir da versão 2013? Infinitas planilhas, tá? Beleza? Então, isso aqui não vai acabar nunca. É possível ter um número infinito de planilhas. Então, isso é muito importante a gente pegar. Tudo bem? Então, olha que massa. Vou colocar aqui, por exemplo, alguns valores, tá? E eu posso colocar, ativar a planilha 3, eu posso ativar a planilha 4, eu posso ativar a planilha 5, tá? Eu posso dar nome para essas planilhas, por exemplo. Se você clicar com o botão direito aqui na planilha 3, tá? Existe a opção renomear. Você pode dar um nome para a planilha. Vou chamar ela de aula feliz. Olha só. Legal? Então, as planilhas podem ter nomes e a gente pode dar nome para essas planilhas. E é muito simples fazer isso, tá? Beleza? Inclusive, é possível fazer cálculo entre as planilhas. A gente vai aprender isso com calma hoje na nossa aula. Beleza? Então, olha que maneiro isso, pessoal. Vamos ativar a planilha 1 e vamos colocar alguns valores aqui nessas células, tá? E a partir desses valores, a gente já começa a entender basicamente como é que funcionam as fórmulas, qual que é o procedimento, né? Como que a gente já pode adaptar isso para as provas de concurso. Vamos lá? Por exemplo, pessoal. Eu quero somar aqui de A1 até A5 e colocar o resultado da célula A6. Beleza? Eu quero somar de A1 até A5 e colocar o resultado da célula A6. É possível? É possível, tá? Beleza? Claro que é possível. Então, o que eu vou fazer? Vou clicar na célula A6 e vou digitar a seguinte forma. Igual, não é isso? A1 mais A2 mais A3 mais A4. Isso é possível? Mais A5, tá? Esta fórmula aqui seria uma fórmula válida. Certo ou errado? Vamos lá, gente. Participando. Vamos lá. Não dorme, não. Esta fórmula seria uma fórmula válida. Renatinha! Renata Guedes. Muito obrigado, tá, Renata? Pelo seu presente, tá? Adorei o seu presente aqui, ó. Beleza? Um vinho reservado, que é bem nessa avião, tá? Topzaço. Chegou aqui em casa. Valeu pela cartinha também, né? Valeu mesmo, tá? Beleza? É isso aí que gratifica o nosso trabalho. Estou muito feliz. Foi muito legal a sua carta aqui. Está bem guardadinha aqui em casa a sua carta, tá? Beleza? Então, a nossa Renatinha também mandou um vinho e uma cartinha. Pessoal, está tudo bem? Dá um ok aí, gente. Vamos lá. Beleza? E aí? Estão dormindo ou não? Se estiver dormindo, eu vou parar a aula. Beleza, Vanessa. Beleza? Vamos lá, Ana. Vamos lá, João. Legal. Vamos acordar com força, tá? Então, olha só. Se eu clicar na cela 6, é possível somar de A1 mais A2 mais A3 mais A4 mais A5. Isso é uma forma válida. Beleza? Mas deixa eu perguntar uma coisa para vocês, pessoal. Quantas planilhas tem um arquivo do Excel? Uma planilha... Na verdade, desculpe. Quantas linhas, linhas, linha 1, linha 2, linha 3, coluna A, coluna B, coluna C, quantas linhas tem uma planilha do Excel, pessoal? Quantas linhas, caro? E aí? Pessoal, existe 1.048.576 linhas. Quantas colunas tem? Coluna A, coluna B, coluna C. Quantas colunas tem? Tem 16.384 colunas, cara. Pessoal, então tem mais de 1.000.000 de linhas e mais de 16.000 colunas, tá? Quantas células tem uma planilha? É só multiplicar mais de 1.000.000 por mais de 16.000, tá? Porém, se você clicar aqui, ó, você consegue ver certinho o número de colunas e linhas, tá? Tem 1.048.576 linhas e 16.334 colunas. Beleza? Imagine que você tem dados de A1 até... Olha só, vamos colocar muitos valores aqui, ó. A1, galera, até A35, tá? A34. E eu quero somar toda a coluna. Eu posso fazer assim, igual, né? A1 mais A2, mais A3, mais A4, mais A5. Posso fazer isso? Claro que eu posso, tá? Mas vai dar um trabalho enorme, bicho, tá? Então, por que a gente não usa uma referência? Igual a soma, tudo bem? De A1. Quem que é a primeira saída do intervalo? A1. Quem que é a última saída do intervalo aqui no caso, pessoal? Vamos lá, participando, acordado. Quem que é a última célula do intervalo? A última, a última. Quem seria? Né? A34. Não é isso? Então, eu posso somar de A1 até A34. Qual que é o símbolo aqui, Guilherme? Que eu coloco para designar os dois pontos. Qual seria o símbolo? E aí, qual seria o símbolo? Dois pontos, né? Mas pode ser assim, dois pontos, assim, Guilherme? Pessoal, ajuda o Guilherme aí. Pode ser assim, Vanessa? Pode ou não pode? Pode, tá, pessoal? Pode sim, tá? Pode ser assim. Mas essa fórmula é um procedimento suficiente. Se eu digitar essa fórmula e eu colocar um ponto, dois pontos, três pontos, quatro pontos, não importa o número de pontos, vai dar certo, tá? Então, soma de A1 até A34. Beleza? Pode ser. Só que cuidado. Esse procedimento é suficiente, mas ele não é correto, tá? Porque quando eu colocar de novo aqui, o Excel já arrumou para a gente. Beleza, João? Tudo bem? Então, eu posso somar de A1 até A34. Então, existe o procedimento suficiente e existe o procedimento correto, tá? Se eu digitar dois pontos, um ponto final, dois, três pontos, ele aceita. É suficiente. Mas o correto é dois pontos mesmo, tá? E se eu colocasse ponto e vírgula aqui, seria uma forma válida? Seria, tá? Só que o ponto e vírgula é somar quem? O A1 e o A4, tá? Somente as duas células. Mas é possível também usar o A1 e o A4. Tudo bem, gente? Fechou? Beleza. Então, a forma de soma é uma forma muito simples, muito basicona de você entender para a prova. Não tem segredo nenhum isso, tá? Só que, claro, que cai muita forma também. Por exemplo, pessoal, eu posso calcular aqui a soma, né? Pode ser, João, pode ser um ponto, pode ser dois pontos, pode ser dois pontos, três pontos. Se ele colocar, João, que é um procedimento suficiente, dá certo. Mas se ele colocar que é um procedimento correto, como a CESP faz, tá errado. Mas é suficiente. Se eu digitar, por exemplo, igual a soma, dá uma olhada aqui, ó. De A1, um ponto só até A5, ele aceita, é suficiente, tá? Mas não é correto porque automaticamente ele já mudou para a gente. Pegou isso? Legal. Então, que massa, cara, a gente aprender isso. Porém, eu poderia somar também, pessoal, assim, tá? Só um pouquinho, deixa eu falar para os nossos colegas aqui. Tenta de outro navegador. Muita gente mandando mensagem aqui, professor. Não estou conseguindo assistir a aula. Tenta de outro navegador, tá? Vamos lá, pessoal. No calque também, tá, Patrícia? Não, não, desculpe. No calque ele não aceita o monte de ponto. É só um ponto só. Ah, só os dois pontos, normal, tá, Paty? Agora, vamos lá, galera. Eu posso fazer a forma de máximo? Posso, tá? O que que é máximo, né? Por exemplo, deixa eu perguntar para vocês. Qual que é o resultado desta fórmula aqui agora? Resultado desta fórmula. E aí, gente, resultado desta fórmula. Qual que é o maior valor de A1 até A5? O maior valor de A1 até A5 é quem? É 400, tá? Então, esta fórmula aqui, pessoal, seria válida tanto no Excel como no calque? Esta fórmula que vocês estão vendo. É válida tanto no Excel como no calque? Não. Porque no caso do calque, obrigatoriamente precisa do acento, tá? Beleza? Então, máximo. No Excel, tanto faz colocar o acento ou não. Agora, no calque, obrigatoriamente precisa do acento, tá? Vamos lá, pessoal. Igual a mínimo. O que que é a fórmula de mínimo, né? O que que é o mínimo de A1 até A4? Quem que é o menor valor de A1 até A4? Menor. 45. Beleza? Então, fórmula de máximo, fórmula de soma, né? É bem tranquilácio de entender, tá? Porém, surgem umas formas um pouquinho mais complexas, tá? Por exemplo, pessoal. Caso você aconteça de cair uma questão, uma coisa que você nunca viu. Você vai usar lógica ou você vai desistir da questão? Claro que a gente tem que usar lógica. Então, por exemplo, quem está selecionado aqui no caso? Vamos lá, pessoal. Participando. Quem está selecionado na célula aqui no caso? C1, tá? Se eu digitar igual, não é isso? O igual é indispensável para começar as formas do Excel? Vamos lá, gente. Quem está assistindo ao longo do Amarugada pela primeira vez pode errar. Mas para vocês, meus alunos, não, tá? Que já estão comigo aqui há um bom tempo. Pessoal, o igual é indispensável, sim ou não? Sim, o igual é indispensável. Sem igual, nada acontece, tudo bem? Ah, professor, mas eu aprendi que tem o ponto, que tem o arroba, que tem o mais. Não, ele sempre troca para o igual. O igual é a base, tá? Mas vamos lá, pessoal. Não desiste da questão, tá? Olha uma fórmula constante em prova, que é normalmente onde o candidato erra muito, tá? Se eu digitar essa fórmula aqui agora, tá? O que vai acontecer, pessoal? E aí? Não, não é erro, Guilherme. Não é digitar uma fórmula com erro, tá? Tenta usar a lógica, tá? Isso, Vanessa. É a data de hoje menos 50 dias, pessoal. Qual que é a data de hoje? Dia 2 do 6, tá? Beleza? De 2016, né? Se eu dar um Enter, olha só que maneiro, né? Ele vai mostrar a data de hoje menos 50 dias, legal? Eu poderia colocar a data de hoje mais 60 dias? Poderia também, beleza? Poderia colocar mais 50 dias, né? Então, na verdade, isso é muito legal. São algumas formas que a gente vai ver. Fórmula de hoje, tá? Vamos lá, deixa eu perguntar para vocês. Existe uma fórmula de condição chamada de E. Já ouviram falar nisso? A fórmula E, galera, é um teste lógico, tá? Deixa eu perguntar para vocês. A1 é menor que 200? Responde, gente. Vamos lá. A1 é menor que 200? Sim ou não? Sim, tá? Aí eu coloco ponto e vírgula. Beleza? 600 é igual a 600? Sim, tá? E mais um caso aqui, pessoal. A2 é maior que 250? Sim ou não? Sim, tá? Quantos testes eu tenho aqui? Não, eu falei... É... Você lembra? Quem lembra de raciocínio lógico, pessoal? Quem lembra do C, então? Lembra do C, então? Então, vamos lá. Então, tá, Renata. Vamos fazer isso aqui. Se A1 é menor que 200? Sim. 600 é igual a 600? Sim. A2 é menor que 250? Eu tenho três critérios. Três foram atendidos. Isso é verdadeiro ou falso? Vamos lá, gente. Isso é verdadeiro ou falso? Isso é verdadeiro, tá? Beleza? Beleza? Legal. Agora, pode acontecer de ter um critério só que não atende? Pode. Agora, mudou um pouquinho, tá? Tem um critério aqui que não atende. Por exemplo, tá? A1 é menor que 200? Sim, tá? 600 é igual a 600, mas A2 é menor que 50, tá? Isso é verdadeiro ou falso? E aí, gente? Vamos lá. Participando, chegando em conclusão. Isso é verdadeiro ou falso? Isso é falso, tá? Se eu tiver 20 critérios e um não foi atendido, isso é o quê? Isso é falso. Beleza? Agora, cuidado com as províncias de concurso, né? Vamos colocar todos os critérios falsos, tá? O primeiro é falso, o segundo é falso e o terceiro é falso também. Ou seja, A1 não é maior que 200, tá? 600 não é maior que 600 e A2 não é menor que 50. Isso é verdadeiro ou falso? Pessoal, tem um falso, um falso e um falso. Isso é verdadeiro ou falso? Lembra do centão? Isso é verdadeiro ou falso? Lembra do centão, gente? Três itens falsos. Isso é falso pra caralho, sabe por quê? Porque isso aqui não é raciocínio lógico, tudo bem? Beleza? Não é raciocínio lógico, não é o centão. Não tem nada a ver com o centão. Se tem todo mundo falso, é todo mundo falso mesmo, tá? Então, isso é uma forma de condição, beleza? Então, a gente já aprendeu a fórmula hoje de prova de concurso. A fórmula E, que é um teste de condição, tá? Eu quero aprender com vocês também a forma de arredondamento, tá? Dá uma olhada aqui. Zero, vamos colocar um número aqui, ó. Cinco vírgula assim, pam, pam. Beleza? Dá uma olhadinha aqui nesse caso, tá, pessoal? Só pra gente pegar isso aqui bem, tá? Olha que massa aqui pras provas de concurso. Quantas casas decimais tem após a vírgula na célula D1 aqui? Quantas casas decimais após a vírgula, pessoal? Tem cinco. Olha que eu vou fazer. Eu vou digitar igual, tá? A arredondamento. Outra fórmula que eu quero que vocês entendam a outra fórmula. A gente vai fazer as questões impossíveis hoje, tá? Arredondamento, tá? Sempre questões de concurso. E depois eu vou disponibilizar pra vocês, né? Amanhã, pessoal, amanhã, no final da noite, né? Ou na sexta-feira, né? Eu vou disponibilizar pra vocês exercícios da nossa aula de hoje. Exercícios de condição, exercícios de hoje, tá? Pra vocês praticarem o que vocês tinham na aula de hoje, tudo bem? Vou colocar no site pra vocês. Então, olha só. Arredondamento, tá? O arredondamento, pessoal. Eu quero arredondar. Quem que é a célula que eu quero arredondar? D1. Pra quantas casas decimais eu quero após a vírgula? Eu quero apenas três casas decimais após a vírgula. Tudo bem? Beleza? Apenas três casas decimais. Qual que é o número que vai sumir, pessoal? Por favor. Olha só. Eu estou colocando a célula D1 pra três casas decimais, tá? Qual que é o número que vai sumir? 76. Então, posso afirmar que vai ficar 5,544? Sim ou não? Sim. Tá? Beleza? Sim, Guilherme. 5,544. Tá? Quem que vai sumir? O 76? Ou vai ficar 5,45? Olha o Guilherme falando. Tá? Galera, quem que vai sumir? Não é o 76? O 76 é maior ou igual a 50? Deixa eu perguntar pra vocês. O número que vai sumir é igual ou maior a 50? Sim. Então, o Guilherme tem razão. Ele vai arredondar. Vai ficar 5,545. Arredondou. Tá? Então, quando o número que for sumir foi igual ou superior. Se tem dois dígitos, 50. Se tem um dígito, 5. Se tem três, 500. Sempre os 5, galera. Tá? Agora, vamos lá. Deixa eu perguntar pra vocês. Deixa eu perguntar aqui. Olha só. Igual, tudo bem? A arredondamento, tá? Da célula D1. Beleza? Só que agora, eu quero apenas duas vezes assim maior após a vírgula, tá? Beleza? Qual vai ser o resultado agora dessa forma? Não vai arredondar agora, Guilherme? Não. Porque quem vai sumir, pessoal, é o 476. E 456 é maior ou igual a 500? É menor ou maior? É menor. Se é menor, ele não arredonda, tá? Vai ficar 5,54. Pegou a ideia disso, pessoal? Entendeu a forma de arredondamento? Essas formas caem muito em prova da CESGran-Rio, caem muito em prova da FGV, faz muito em prova da Fundação Carlos Chagas, tá? As formas de arredondamento. Beleza? Legal de entender isso aqui na prova, tá? Vamos lá? Pessoal, outra coisinha importante aqui, tá? Sabe o que eu quero? Eu quero que todas, né? Maior que 5 é arredonda. Maior ou igual a 5, João? Maior ou igual a 5 é arredonda, tá? Beleza? Deixa eu perguntar uma coisa pra vocês, pessoal. Aqui nessa coluna aí, eu vou ter as datas, olha só. 22, 27 do 2, tá? De 2017, um exemplo. Tudo bem? Legal. Aqui eu também quero outra data. 29, né? Do 3, tudo bem? De 2018. Tudo bem? Aqui eu quero uma outra data, mas sem querer eu preencho uma coisa que não é data. Concordo que fere a integridade das minhas informações. Eu quero que a coluna E só tenha data, pessoal. Só data. É possível você validar os dados pra só ter data na coluna E? É possível? É. O que que você faz? Você seleciona a coluna E. Tudo bem? Você vai no guia dados. E aqui no guia dados, a gente tem uma coisinha muito legal, chamar de validação de dados. E eu vou validar os dados, tá? Legal. Eu vou validar os dados pra quê? Pra data. Somente data. Tá? Beleza? Então eu tô validando os dados pra somente data. E vamos colocar data aqui de início ainda, tá? Nós vamos colocar data, né? Do 12, do 12 de 2016. Tudo bem? Olha só. Legal? E data de término, né? 15, né? Do 1 de 2017. Legal? Beleza, pessoal? Então eu tô validando datas que estão entre 12 de 2016 e 15 de 1 de 2017. Olha o que eu vou fazer aqui. Eu vou colocar dia 10, do 10 de 2016. Vou dar um erro. O que ele fala? Opa! Este valor não corresponde às restrições de validação de dados, né? Definidas para a célula. Legal? Viu que massa isso, cara? Agora se eu colocar aqui, ó. 15, 16, do 12 de 2016, ele aceita. Por que ele aceita? Porque existe uma validação de dados. Legal? Lembrando que essa validação de dados não é só pra data, não. Eu posso validar pra outras coisas também. Olha só. Eu posso validar para número inteiro, né? Pra decimal, pra lista, pra data, pra hora, pra comprimento de texto. O comprimento de texto é legal. Olha só. Eu quero só preencher essa célula que tenha preenchimento com 5 caracteres. Aí eu coloco 1, 2, 3, 4. Ele não aceita. Tá? Aí eu coloco 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ele não aceita. Aí eu coloco 1, 2, 3, 4, 5. Ele aceita. Pegou a ideia? É. Então isso é muito legal. Isso tá caindo em prova muito em 2016, pessoal. O recurso validação de dados. Então pra isso que serve o menu dados. Pra validar dados. Não é isso? Né? Nós temos o teste de hipóteses também. Lembra da função, por exemplo, de atingir meta? Olha que legal, galera. Vamos atingir meta, né? Dá uma olhada aqui. Quem tá selecionado? Participando, gente. Acordado. Que hoje o bicho vai pegar. Nossa aula vai ser muito produtiva. Você vai acertar coisas que interessam pra vocês. Mas por favor, coloque isso em prática, tá? Depois a gente vai revisar isso. Quem tá selecionado? C2. Igual a média. Tudo bem? De A1 até C2. Pessoal, de A1 até A4. Pessoal, qual é o resultado dessa média aqui? Faz aí pra mim, por favor. Uma hora dessa, né, professor? Fazendo cálculo. Não dá não, velho. Beleza? Mas legal. A média deu 216,25, tá? Pessoal, faça um cálculo de cabeça, por favor. Eu não quero que a média seja 216,25. Eu quero que a média seja 227, tá? Pra média de A1 até A4 ser 227, eu não tenho que mexer nessas células aqui? Tem ou não tem? Pessoal, pra média de A1 até A4 ser 226, por exemplo, eu tenho que mexer nas células? Tenho. Beleza? E eu posso escolher uma, duas ou três células? Posso. Mas existe um recurso muito legal. Chamado de atingir meta. Vou clicar nesse guia. Vou clicar na opção atingir meta. E aqui eu tenho uma célula. Qual que é a célula que eu tenho? C2. Qual que é o valor que eu quero? 226,29, 28, tá? Só que eu quero, pessoal, que a célula, né, que mexa seja na célula A2. Só uma só. Poderia fazer mais, tá? Como assim, Ana? Não entendi. Eu tô viajando. Né? Não entendi. Eu tô viajando. Vamos lá. Então, olha só, galera. De A1 até A4, tá? Eu fiz uma média, Ana, né? Que é média de A1 até A4. Beleza? Se eu fizer essa média de A1 até A4, qual que é o valor que deu? 216,25. Só que eu não quero que a média seja 216,25. Eu quero que a média seja 226,28. Então, eu vou clicar de novo. Olha só. No guia dados. Na opção atingir meta. Beleza? E eu quero a célula C2 para o valor 226,25. Só que agora eu vou escolher uma das células. Escolhe uma das células pra mexer, pessoal. Pode ser a célula A2? Faz de cabeça aí, por favor. Pra média de A1 até A4 ser 226,25, qual o valor que tem que ter na célula A2? Quase impossível, né, pessoal? A gente pegar isso aqui de cabeça. Mas é possível achar esse resultado? Claro que é possível, tá? O que você faz? Você dá um ok. Quando você dá um ok, ele já vai atingir uma meta pra você. E já forçar um resultado, né? Se tiver 340, fica 226,25, tá? Pegou a ideia disso, pessoal? É fácil entender do atingir meta, tá? Vamos lá. Então, o que a gente aprendeu até agora? Nós aprendemos que existe forma. Já arredondamento. Nós aprendemos que existe forma como você fazer teste de condição, tá? Que é o atingir meta. Nós aprendemos a validação de dados. A gente tá indo pra aquelas questões impossíveis, tá? Aquelas questões que normalmente ninguém acerta, tudo bem? Uma coisa que sempre cai em prova e sempre arrebenta na prova é a chamada formatação condicional, tá? E a formatação condicional a gente pode ter destaques, né? A gente pode dar destaques aqui pra formatação condicional. Olha só, pessoal. Eu vou formatar aqui. As células maiores que 6. Tudo bem? Olha só que maneiro isso. As células maiores que 6, né? Ela vai ficar com o texto em vermelho, né? Ou vamos formatar personalizado. Vamos lá? As células que têm maior valor que 6, eu vou clicar aqui. Ela vai ser em azul, cor azul. Beleza? O tipo de fonte, né? É padrão, né? Vou colocar um negrito itálico. Beleza? Vou colocar talibri, né? Sobescrito. Não, só um ok. Um ok. Beleza? E vamos dar um ok aqui. Fechou. Olha o que eu vou fazer. 5, 6, 7. Opa! O 7 ficou diferente. Por quê? Porque eu escolhi uma formatação condicional. De novo. Vou clicar em formatação condicional. Vou definir uma regra. Maior que? Todo mundo maior que 7. Ele vai ficar o quê? Ele vai ficar agora em verde texto colorido. Tá? Ok. Beleza? Vou colocar o número aqui. 8. Ficou em verde ou não? Ficou em verde. Então, isso é a formatação condicional. A formatação condicional rebenta de cair em prova, tá, pessoal? E a gente tem condição de acertar. Qualquer célula que você quiser, tá? Você pode configurando. O que você vai fazer? Você seleciona a célula, João, e você configura, tá? Vamos selecionar isso aqui, ó. Toda a coluna A. Beleza? Toda a coluna A. Formatação condicional aqui no guia página inicial. Beleza? Tudo que for maior, né, que 8, vai ficar em vermelho claro. Beleza? Ok. Então, vou colocar aqui, ó. 9. Vou colocar 5. Vou colocar 10. Vou colocar 66. Tudo bem? Vou colocar 4. Pegou? Você tem que selecionar a célula, né? Justamente qual você quer. Fechou? Beleza? Então, isso é uma formatação condicional, tá? Por exemplo, pessoal, o recurso classificação crescente faz o quê? Classifica crescente, né? Por exemplo, se você é usuário, vamos colocar aqui, ó. Ana, Maria, tudo bem? João, né? E José. Beleza? Então, vamos colocar outros nomes aqui. Vamos colocar Bia, Ana, só mulher. Melhor assim. Maria, tá? E José. Olha o que eu vou fazer. Vou colocar alguns valores, tá? 4. Vou colocar um valor aqui também. Vou colocar aqui pra gente ver melhor. Essa cai direta, né? 4. Vamos colocar aqui o valor 5. Opa, 5. Vamos colocar o valor 3 e colocar o valor 1, tá? Olha o que eu vou fazer. Eu vou selecionar as duas colunas, tá, pessoal? Eu vou clicar em classificação crescente. Se eu clicar em classificação crescente, pessoal, ele vai colocar em ordem alfabética ou numérica? E aí? Ordem alfabética, tá? Sem perder o vínculo com os números, tá? Beleza? Ordem alfabética sem perder o vínculo com os números. Beleza? Se eu clicar aqui, por exemplo, ele vai colocar em alfabética e não perde o vínculo com os números. Legal? De novo. Selecionei as duas colunas, tá? E clico em classificação crescente. Ordem alfabética sem perder o vínculo com os números. Tudo bem isso, pessoal? Dá um ok? Tá tudo bem? Não não é tão automático não. Deixa eu ver se vocês estão automáticos, tá? Beleza? Isso. Vamos lá. Mais uma vez. Vou selecionar as duas colunas, tá? Vou clicar em classificação crescente. Ele vai colocar em ordem alfabética. Sem perder o vínculo com os números. Dá um ok? Né? Pra ver aqui. Tá tudo bem? Ordem alfabética sem perder o vínculo. Ok? 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 Não, galera. Não tá ok. Tá? Não fica no automático não, tá? O que que é automático? O aluno já fica assim, ó. Tá ok? Porra! Tá, tá. Fudidaspa, professor. Tranquilo. Ó, supimpa. Tá nada, bicho. Presta atenção. Tá? Não tá mais ok. Sabe por quê? Depende de onde você começa selecionando, mano velho. Tá? Se você selecionar as duas colunas, quem foi a primeira célula selecionada? Não foi a caixa de nome? Né? Não foi a célula 1? Se foi a célula 1, a 1 faz par de nomes. Se eu clicar em classificação crescente, ele coloca em ordem o quê? Alfabética, sem perder o vínculo dos nomes. Tá? Números. Agora, se eu começar a selecionar a seleção pela coluna B, quando você não sabe quem que foi a primeira célula selecionada, olha pra caixa de nome aqui. E essa caixa de nome sempre vai mostrar pra gente quem é a primeira célula selecionada. Tá? Beleza? E essa primeira célula selecionada foi B. E B faz par de números. Aí, se eu clicar em classificação crescente, ele coloca em ordem numérica, sem perder o vínculo com os números. Então, depende de onde a gente começa selecionando. Pegou isso, pessoal? Beleza? Supimpa. Tranquilo de entender? Maneiro demais, tá? Agora, veja bem. E se eu selecionar somente a coluna A, pessoal? E clicar em classificação crescente? Vai ter uma questão assim. Ele coloca em ordem alfabética, perdendo o vínculo com os números. Certo ou errado? Certo ou errado, gente? Tá errado, tá? Sabe por quê? Porque ele não entendeu. Se ele não entendeu, ele pergunta. Olha só. Vou clicar em classificação crescente. Ele pergunta. Usuário, quer expandir a seleção? Se ele quiser expandir a seleção, ele leva o vínculo. Beleza? Agora, se eu continuar a seleção atual, ele não leva o vínculo. Beleza? Então, para isso que serve, cara, a opção classificação crescente e decrescente. O que a gente já aprendeu hoje, pessoal? Muita coisa. Formatação condicional. Fórmula de condição. Nós aprendemos a fórmula E. Nós aprendemos o arredondamento. Nós aprendemos o atingir meta. Nós aprendemos a validação de dados. Nós aprendemos classificação crescente e decrescente. Beleza? E a gente vai aprender uma coisa muito importante agora também, chamada de caixa de nome, cara. Por exemplo, pessoal. Olha só. Quem está selecionado não é AB2? Como eu sei? Porque eu posso olhar aqui em cima. Eu vou clicar aqui na caixa de nome e vou colocar assim, ó. Aula. Enter. Vou clicar na célula B3, né? B5 agora. Vou clicar na caixa de nome e vou digitar a palavra o quê? Feliz. Tudo bem? Beleza? Feliz. Feliz. Ficou meio esquisito esse feliz aqui, né? Vamos digitar de novo. Feliz. Legal. Então, posso dar nome para as células? Posso ou não posso? Posso, tá? Eu posso dar nome para as células. Inclusive, eu posso citar essas células em fórmulas. Tá? Beleza? Olha o que eu vou fazer. Igual a aula mais feliz. Tá? Pegou a ideia disso? Eu posso dar nome para as células. Inclusive, galera, eu posso referenciar esse nome em uma forma. Então, eu estou digitando igual a aula mais feliz. Beleza? Inclusive, você pode dar nome para o intervalo. E quando você dá nome para o intervalo, você clica lá em cima e digita a palavra concursos, por exemplo. Olha só. Beleza? Então, eu vou digitar aqui, ó. Igual, né? A soma de concursos. Legal? Então, é possível você dar nome para as células, né? E referenciar esse nome na fórmula. E também para intervalos. Beleza? Legal. Então, concorda que teve dois nomes, né? Agora, eu posso chamar, por exemplo, a célula tanto de aula. Quem que é a célula aula? É a 2, né? B2. Eu posso chamar, por exemplo, aula mais B2. Ela tem dois nomes, sem problema. Tá? Beleza? Agora, cuidado, gente. Dá uma olhada aqui. Quem está ativo? É a planilha 1, 2, aula feliz ou a planilha 4? Quem que está ativa? Qual planilha está ativa? Vamos, gente. Respondendo aí. Qual planilha está ativa? Planilha 1. Tá? Vou colocar um valor aqui na célula B1. Vou colocar 500. B1 da planilha 1. Vou ativar a planilha 2. Vou clicar na célula B1 também e vou colocar o valor 400. Vou ativar a planilha 3. Não, a planilha aula feliz, desculpe. Vou clicar na célula B1 e vou colocar o valor 600. Tá? Beleza? Concorda aqui em três células diferentes, pessoal. De planilhas diferentes eu coloquei um valor? Sim. É possível citar, fazer um cálculo agora aqui na planilha 1. Fazendo o cálculo de três células de planilhas diferentes. É possível? É, não é? Como que eu faço isso? Igual a B1. Esse B1 é de quem? É da planilha ativa. Mais, olha só que maneiro. Plan 2. Plan 2. Exclamação C1. Tudo bem? Não, na verdade, plan não. Desculpe. Planilha. Tem que ser certinho lá. Planilha 2. Exclamação C1. Mais, tá? Aula feliz. Exclamação C1. E não é C1, é B1, né, gente? É B1 aqui, não é C1. Só arrumar aqui. Tá? Então, o que eu estou fazendo? Eu estou fazendo um cálculo de planilhas diferentes. Né? O B1 da planilha ativa, mais o B1 da planilha 2, mais o B1 da planilha aula feliz. Olha aqui embaixo. É só você colocar o nome da planilha e dá uma exclamação à célula. Já era. Beleza? Então, o resultado disso deu 1.500. Pegou a ideia disso, pessoal? Agora, por exemplo, tá? Concorda que a aula feliz já tem o nome? Não existe a Plan 3, tá? Se eu digitar, por exemplo, Plan 3 aqui, exclamação B1 e dar um Enter, ele não sai nada. Sabe por quê? Porque não existe a planilha 3. Ela não existe mais. Então, na verdade, diferentemente da célula, a planilha não atende por dois nomes. Ela só atende por um nome. Beleza? Então, é uma questãozinha de concurso público. As planilhas só podem ter um nome. Não podemos utilizar duas ou mais referências. Certo? Arralha esse item. Muito certo, tá? Verdadeiro esse item. As planilhas só podem ter um nome. Fechou? Beleza? Então, é muito legal de entender essa prova, né, João? A gente consegue fazer cálculo entre planilhas. Mas sabia, João, que a gente também pode fazer cálculo entre arquivos? Olha só. Galera, esse aqui é o arquivo pasta 1. Qual que é o atalho aqui no teclado para abrir o arquivo pasta 2? Por favor. Teclado, teclado. Ctrl O. Se eu pressionar Ctrl O, eu abro a pasta 2. Beleza? Legal? Fechou, gente? Legal, por favor. Eu quero saber exatamente o endereço desse 500 aqui. Vamos lá. Escreve aí. Eu quero saber exatamente, tá? O endereço do 500. Quem que é? H5. O que mais, Guilherme? Planilha 2, né? Legal. O que mais, João? Pasta 2, né? Então, o arquivo está na célula H5 da planilha 2 do arquivo pasta 2. Beleza? E tem um valor. Vamos deixar esse arquivo aberto também? Vamos deixar ele aberto, tá? Mas vamos mudar para aquele arquivo anterior do Excel. Galera, sabe o que eu queria fazer? Eu queria incluir nessa soma. Agora é a pasta 1 que está ativa. Só que eu queria incluir nessa soma aquela célula H5 da planilha 2 de outro arquivo do Excel. Ah, professor, mas quem está aberto é a pasta 1, tá? O pasta 2 também está aberto, mas quem está ativo, quem está em primeiro plano é a pasta 1, tá? Então, vamos lá. Vamos colocar ali entre cochetes. Olha só. Pasta 2. Beleza? Que é de outro arquivo. Legal. Agora, o que eu vou fazer? Planilha 2. Que é da planilha 2, não é isso? Agora eu vou dar mais claração à célula H5. Tudo bem? Beleza? Que valor que tinha lá, gente? Isso aqui é muito Fundação Carlos Chagas, Getúlio Vaga, César Grand Hill, tá? Beleza? Então, eu vou incluir nessa soma aqui que já tinha 1.500, mais 500, beleza? Que é de um arquivo diferente àquele arquivo que não está ativo, tá? Pegou a ideia? Fechou? Então, é possível fazer cálculo entre planilhas? É possível, tá? E como que você faz esse cálculo entre planilhas? Coloca o nome da pasta. Dá planilha e dá uma exclamação à célula. Pegou isso? Fechou? Dá um ok aí para quem está curtindo o nosso aulão da madrugada, cara. Nosso aulão sempre fudidaço. Muita gente antenada, né? Fazendo questão. Beleza? Não, é que na verdade eu mudei. Eu voltei para a pasta 1. O arquivo ativo é a pasta 1, mas o arquivo pasta 2 também está aberto, tá? Se o arquivo pasta 2 está aberto, quer dizer que a gente pode fazer cálculo entre planilhas. Tudo bem? E isso rebenta de cá em prova, tá pessoal? Então, eu vou colocando para vocês simuladinhos, né? Referente à estrutura aqui das nossas aulinhas do aluno da madrugada. Beleza? Sim, Guilherme. As duas planilhas têm que estar abertas. Para criar o vínculo tem que estar aberto, tá? Legal? Mas sabe o que eu vou fazer? Olha só. Eu vou pegar aqui o pasta 2 que não tem nome ainda, Guilherme, e vou salvar. Vou clicar em salvar, tá? Eu vou salvar esse cara lá na pasta documentos. Vamos salvar na área de trabalho mesmo. Vou salvar aqui, ó. Como aula, aulão da madrugada. Tudo bem? Aulão da madrugada. Beleza? Aulão da madrugada. Eu vou dar um ok aqui. Salvar. Beleza? Olha que massa isso aqui, galera. Vamos voltar para o arquivo pasta 1. Vamos ver a fórmula aqui, como é que está? Vê se mudou alguma coisa na fórmula. Mudou ou não? Mudou. Não estava pasta 2, que era o nome temporário, só que aqui ele já adaptou para a nova realidade. Já que eu coloquei nome no arquivo, ele já colocou aulão da madrugada, .xlsx, que é o arquivo do Excel. Beleza? Planilha H5. Para criar um vínculo, os arquivos têm que estar o quê? Abertos, tá? Para criar um vínculo, obrigatoriamente, os arquivos têm que estar o quê? Abertos. Beleza? Eu estou dando exemplo, pessoal. Tudo de prova anterior. Eu não estou inventando nenhuma questão, não, tá? Eu não invento questão, eu só faço prova anterior. Por exemplo, olha só. Eu vou clicar com o botão direito do mouse, na célula B2. Tudo bem? Vou clicar no recurso chamar de inserir comentário. E vou colocar assim, ó. Quem assiste aulão da madrugada, passa em prova. Tudo bem? Beleza? Olha só. Galera, com base da imagem, eu posso afirmar que a célula B2 tem um comentário? Tem ou não? Tem, tá? Beleza? Agora, só por esse símbolo aqui. Se você simplesmente colocar o mouse em cima da célula B2, olha o que acontece. Ele mostra o comentário. Se eu clicar com o botão direito na célula, eu posso editar esse comentário, eu posso excluir esse comentário, tá? Então, pela imagem, você entrega a pergunta. Provinha da FGV 2015, tá? Beleza? Lembrando, galera, que o curso de exercícios para vocês que está lá na plataforma do meu site está muito top, tá? Beleza? Adquira o curso, cara. Ou o curso completo. Já compra lá. O curso completo, pessoal, está com uma promoção aí até na sexta-feira que vem, tá? Então, não fica perdendo tempo, não. Tem que comprar o curso de exercício ou a turma de teoria. Por quê? Porque é a hora que você aprende. E aqui a gente rebenta. O de exercício, João, é só exercício CESP, tá? Pode comprar lá o curso completo de exercício, está com uma promoção bem legal. Já aproveita a promoção hoje lá. Beleza, pessoal? Então, nós temos o Excel como a nossa base de trabalho. Essa foi a nossa primeira aula do Excel. E na semana que vem eu vou pegar as formas mais complexas, exercícios mais cabulosos, e a gente vai entender isso com muita facilidade, tá? Beleza? Quero agradecer a participação de todos os nossos aulas na madrugada. Foi top demais, bicho, tá? Hoje foi muito prático. Hoje vai acabar mais cedo. Por causa da plataforma aqui, tá? Eu coloquei o tempo muito curto. Mas veja bem, pessoal. Olha só. www.professordeodatoneto.com.br No site, né? Eu já coloquei para vocês aqui algumas cursos. Tem o curso de exercício, isso aqui é só CESP, são 350 questões comentadas, tá? Cobre digital inteiro da PF, João, inteirinho da PF, tá? Nós temos aqui o curso completo de informática, né? Que está por R$150,00. O curso de exercício está R$90,00. Carreiras policiais, tá? Para quem vai pegar PF, isso aqui é teoria e exercício, tá? Nós temos as carreiras de tribunais e a pochila completa, beleza? E eu já estou colocando mais coisinhas e mais e mais coisinhas para a gente fazer uma estrutura de prova e sempre ficar acertando as questões com mais facilidade. Então aproveita e entra no site agora aí, professor do Adato Neto, já compra o curso que está na promoção, tá? Vocês, nosso aluno da aula madrugada, sempre com muita vantagem em reação a tudo. Beleza? Divulga no grupo aí. Gente, muito obrigado pela participação de sempre. A gente está sempre junto nessa pegada. Qualquer dúvida, não esqueça de entrar em contato comigo, né? Deixa eu passar aqui meu WhatsApp para vocês de novo, novamente. Sempre passando WhatsApp, né? Para quê? Para a gente se dar bem na vida aí, ó. 067-9217-6565, tá? Beleza? Pode mandar e-mail também. Contato, arroba, deudatoneto.com.br. Beleza? Legal. Pode tirar uma foto aí também e me marcar no Instagram. Professor, eu estou assistindo o aluno da madrugada, Deudato Neto. Beleza? Então a gente está muito legal. No meu site, pessoal, no canal do YouTube, está Professor Deudato Neto TV. Todo, quase todo dia, tem um videozinho muito legal lá, tá? De dicas, beleza? Onde a gente está junto nessa estrutura de prova. Juntos a gente vai arrebentar, tá? Beleza? Rodrigão, falar em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, tem que deixar um recado para vocês. Vou estar em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, para o aulão de bar, cara. É um aulão de bar. Vai ser no Café Mostarda, tá? É uma coisa que faz aqui em Brasília e a gente vai fazer aí também. Esse aulão de bar vai ser no dia 13 de julho, tá? Beleza? Eu vou fazer esse aulão de bar, né? E vai ser no Café Mostarda, em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, né? No dia 13, numa quarta-feira. É onde a gente dá uma descontraída. Eu vou falar do concurso da Polícia Civil, né? Eu mais um professor de Direito Penal, beleza? A gente está vendo quem vai aí e vai ser muito legal. Eu já vou deixar as inscrições, o Passa Forte vai ser comprado direto no nosso site a partir de sexta-feira, tá? Não perde tempo porque só são 100 vagas, tá? Isso aí, Rodrigo. Provavelmente o Roberto, tá? A gente está conversando com ele aqui. Beleza? Legal. Vou fazer também, Ana Luísa, um aulão de bar, né? Você estava na minha aula agora, né, Aninha? Beleza? Então, olha só, galera. A gente também vai fazer um aulão de bar aqui também, com o professor aqui também de Brasília, para a gente redentar, tá? Gente, muito obrigado pela participação de sempre de vocês, tá? Estou muito feliz. Fiquem com Deus. Uma ótima noite. Amanhã, quem está amanhã comigo lá em... Amanhã estou em Taguatinga, é isso? Cara, você acredita que eu vejo os meus horários só de manhã cedinho, cara, que eu vejo os horários? Amanhã em Taguatinga, Guilherme? Beleza, né? Amanhã a gente vai fazer o quê? Qual que é a nossa aula amanhã? Redes, né? Maneiro. A gente vai redes, redes sociais. A gente vai ver também computação e armazenamento em nuvem, tá? Valeu, Rodrigo. Tá? Tamo junto. Ajuda a divulgar aí, pessoal. Mete aí no Instagram, no Facebook, está falando na madrugada e vamos juntos nessa pegada. Muito obrigado pela participação de sempre. Tamo junto. Valeu. Obrigado. Fui. Ah, tá. Porto Alegre também, tá, pessoal? Lembrando aqui, vou estar em Porto Alegre agora em agosto, tá? A gente vai estar junto em Porto Alegre. Valeu. Tchau. 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 Tchau.